E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu tô inventando coisa aqui pra me fazer que não sei se seria um bom dia pra isso, porque eu vou te contar uma coisa. O dia hoje, rapaziada, ó, tá uma coisa linda, né? Tá bonito o dia, tá, ó... O céu tá limpinho, tá daquele jeito, mano, tá um dia lindo. Porém, rapaziada, tá muito frio aqui na minha cidade. Hoje, chegou a atingir 8 graus. E, mano, pra mim, que moro aqui em Londrina, Paraná, eu tô acostumado com o tempo bem quente. Eu tô acostumado, assim, a estar 35 graus, 40, 30... Menos que 30, geralmente, não faz aqui na minha cidade. Costuma fazer apenas no inverno, que é agora essa fase que a gente tá vivendo aqui. Deve tá frio também em outros lugares. Eu vi que em Brasília fez um frio do caramba. No Rio Grande do Sul também o negócio tá até nevando, né? Eu nunca fui na neve. Eu tô quase indo pro Rio Grande do Sul só pra me ver a neve. E, tipo, diante do frio, o que eu vou inventar pra me fazer, né? É louco da cabeça mesmo. Nesse frio, eu vou inventar de andar com a minha moto, mano, com a minha XJ6. Ela veio aqui pra casa dos meus pais, né? E tá aqui comigo. E eu desconfio, mano, que o pneu da XJ pode já estar furado, mano. Porque o pneu da frente, ele tá um pouco murcho. E eu vou passar num posto de gasolina pra dar uma calibrada nesse pneu da frente, né? E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar aí sobre a loira que a gente encontrou de Chevette. Que eu levei até pra conhecer o Jack. Eu vi que tem bastante gente perguntando dela pra mim nas mensagens do Instagram. Meu Instagram é esse daqui, ó. Se você não me segue, já vai lá acompanhar eu. Tem bastante comentário também, em alguns vídeos aleatórios. E vai ser sobre isso que a gente vai falar. Porém, antes, eu vou passar na borracharia ou num posto de gasolina, né? Pra pegar e dar uma calibrada nesse pneu da XJ6. Porque, mano, o negócio tá murcho. Então, ó, vamos dar uma ligadinha nela? Ai, cara, essa moto é incrível. Ó, essa moto é incrível. Vamos dar uma partida. Ah, XJ! Você vai ligar, minha filha? Não! XJ, liga! Ai, rapaziada! Ai, ferrou, mano. Ferrou. Ah, não. Rapaziada, o que eu faço agora? Vamos pra guerra, mano. Eu vou dar tranco nela. Vou dar tranco porque a XJ é guerreira, a XJ é braba e ela vai sair daqui, mano. A XJ vai conseguir vencer essa crise de bateria. Ô, meu Deus do céu! Mano, o que é que houve com a XJ, rapaziada? Vou pegar meu capacete, vou pegar minha GoPro e a gente vai dar um jeitinho. Essa moto aqui vai ter que ligar. Se não ligar, ferrou, né? Se não ligar, deu ruim. Rapaziada, já vira aquele dilema? Os outros veem a pinga que você toma. Ai, meu Deus do céu, o que você toma? Mano, foi difícil empurrar a XJ dali de baixo até aqui, hein? Se não ligar, vai dar muito ruim. Então vamos. Ai, XJ! Ai, XJ, eu confio em você. Ai, meu Deus, eu tenho só esse espaço. Eu tenho uma. Ai, não ligou. Não! Não! Não ligou, mano. E não vai ligar, não. Poxa! Aí foi triste, hein? Ô, XJão! Hoje que eu ia fazer motovlog com ela, parece até que é o destino, né, rapaziada? Ai, vai desligar. Vai até carregar a bateria dela. Que beleza, hein? Que beleza! Jack! O XJ não ligou, Jack. Eu empurrei ela e eu perdi viagem. E você não foi lá me ajudar. Galera, olha o frio. Olha a situação do Jack, mano. Olha a situação do Jack. Mano, você não cansa de dormir, não, cara? Ai, que quentinho. Nossa, mano. Olha o sono, rapaziada. Olha o sono desse cara. Olha o sono dessa tigreza aqui. Tá todo tigrão aqui, ó. Roupinha de tigre. Né, Jack? E você quer passear, Jack? Cara, ele tá dormindo em pé, ó. Só abriu o olho até agora, Jack? Mano, vou fazer o seguinte, galera. Vou ter que ir de porcheira. Quer ir comigo, Jack? Vamos dar uma passeada? Chega mais, chega mais. Vem, vem, vem. Vamos? Vem? Vem, Jack. Ah, moleque! Você quer ir, né? Bater uma perna, né, doguito? Olha o tipo. E vai mesmo, ó. Que bichão gosta de dar uma... Uma batida de perna, rapaziada. Tá roncando. Vê se pode uma coisa dessa, mano. Vem, Jack. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai pra dentro. Vai estar com preguiça de pular também. Puxa, Maria, hein, Jack? Uma preguiça, rapaziada. E a preguiça do dog, mano. Você é louco, mano. A chora tá dormindo em pé. É, rapaziada. Vamos ligar isso aqui. Deixa eu abrir o vidro. Vou abrir aqui em cima também. Ué. Ué. Ah, não. Tô apertando o botão errado. É esse? Aí, Jack. Doideira, hein, tio? Você é louco, hein, cachorro? Tá vegetando. Vegetante. Vamos ligar. Opa. E... É... Rapaziada, eu tô pensando aqui em colocar um escape esportivo na Panameira. Eu andei pensando muito em colocar um escape esportivo dela. E eu tô pensando em fazer isso em algum lugar aqui fora de Londrina que eu sei que tem em São Paulo vários lugares top que dá pra fazer escape. E eu tô pensando seriamente em colocar um downpipe, fazer um remap nela. O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Comenta aqui pra me entender qual que é a vontade aí de vocês também. Vocês querem ver isso aqui roncar mais? Porque eu tô querendo, mano. Tô querendo. Você quer que ronca mais o cachorro? Quer dizer, o carro, Jack? Mano, do céu. Olha isso, rapaziada. Olha aí. Aí dorme, hein, mano. Olha aí. Não abre o olho, tio. Quer comer, cara? Quer comer? Pra comer, você abre o olho, né? Não tem nem vergonha nessa cara. Peluda. É. Olha lá, vamos que vamos, então. Vamos sair daqui. Massa da Porsche, cheira isso, mano. Vai na maciota, tá ligado? Cachorro aqui, curtindo, ó. Passei ali, ó. A cara dele. Ih, vamos que vamos, mano. Eu acho que o meu pneu tá murchando, rapaziada. Porque, ó, tá tudo... Os dois da frente tá 33, um de trás 39, o outro 33, mano. Esse 33 não era pra tá assim. Mas enfim, mano. Segura, Jack. Segura, Jack. Segura, cachorro. Ah, ele chega a colar no banco, mano. Que engraçado. Sei que é assim, rapaziada. Vamos à parte que interessa a vocês, que vocês querem saber aí da loira humilde que a gente conheceu, né? Com o Cheves, né? Com o Chevette. E, mano, eu fiz até um vídeo onde a gente apresentou o Jack pra ela. Fala aí, Jack. Você gostou de conhecer a loira? Gostou, né, cachorro? Ó, rapaziada. Com a cara dele ali, né? Quase dormindo, mano. Tá um tempo de frio, tá ligado? E aí eu não vou culpar o Jack dele tá com essa cara, né? Porque eu queria tá igualzinho, rapaziada. Eu queria tá só cama, edredom, tá ligado? Queria tá bem suave, viu? Haha! Não é demora, hein? Pra ficar bem suave. E, rapaziada, aquele dia eu gravei, né? A gente indo buscar a loira lá. Buscou ela. Ela até conheceu o Jack. Que moral, hein, Jack? Você conheceu a loira, hein, tio? Ah, tá até acordando já, ó. E aconteceu a seguinte coisa, mano. Ela gostou bastante de conhecer o Jack. Curtiu o Jack pra caramba. Só que a gente não apareceu mais aqui, né? Com ela no canal. E o porquê disso? Cara, eu também não sei, né? Não sei tipo, dizer ao certo assim. Eu sei que a gente meio que perdeu o contato. Eu ainda tenho o número dela. Tenho o Instagram dela. Sigo ela. Ela ainda me segue. Só que assim, a gente não teve mais contato, mano. E tipo, eu vi que tem uma galera, né? Que tá perguntando. Mike, cadê aquela loira humilde lá do Chevette? Mike, cadê a loira? E, mano, tudo não depende só de mim, tá ligado? Não tem como eu pegar e ir atrás assim e tal gravando pra mostrar pra vocês. Porque quando eu mostro pra vocês eu tô gravando, né? E tudo vai depender aí dela, né, mano? Tipo, tudo vai depender de ela querer, né? De ela querer, tipo, sair com a gente. De ver o Jack novamente. Olha aqui, cachorro. Ele tá procurando um latido, mano. Que tá rolando na rua aqui, velho. Acorda, cachorro. Acorda, tio. Acorda, mano. E, rapaziada, vou ser sincero pra vocês, mano. Pra me encontrar com ela de novo e poder gravar só se, tipo, se pintar a mesma oportunidade ela topar, né? Eu não sei, tipo, se realmente vocês querem tanto, assim, que eu grave algo a mais com ela porque, igual eu falei, teve várias mensagens no Instagram, várias mensagens nos comentários dos meus vídeos e eu não sei até se esse número de pessoas que quer ver ela é grande, né? Então, tipo, eu não sei, né? Tipo, vocês aí que conseguem acabar me ajudando melhor a pensar sobre isso. Você vai querer fugir, Jack? Jack, você tá gordo? Sua roupa nem tá cabendo não sei mais. Rapaziada, se alguém mexe com roupinha de cachorro, chama eu aí no projetinho. Ô, cachorro! Onde você tá indo, mano? Onde você tá indo, Jack? Onde você tá indo? Ô, maluco! Você tá procurando a loira? Rapaziada, é o tipo dele, mano. Parece um humano, né? Parece gente, mano. Faltou tu fazer conta, hein? Pra ser gente mesmo, né? Fazer conta você faz, mano. Meu nome, né, Jack? E, bom, rapaziada, a opinião de vocês é muito importante pra gente, tipo, decidir uma parada dessa, né, mano? Tipo, vocês aí podem me dizer, deixa aí nos comentários desse vídeo, vocês acham que eu devo ir atrás dela, assim, pra gente gravar mais alguma coisa, pra me mostrá-la novamente aqui no canal? É... Porque, mano, realmente, tipo, o contato nosso deu uma diminuída, né? O contato meio dela meio que zerou aí. Não sei se tem algum ricardão na jogada, vai saber, né, mano? Será que a mina talvez não esteja namorando e tá em off? Não publicou nada, né? Tem tudo isso, mano. Existem aí diversos fatores, diversas situações que podem tá acontecendo impossibilitando aí da gente pegar e gravar novamente. Então, foi isso que aconteceu, tá? Antes que alguém comece a criar aí conclusões próprias, falando, ah, deve ter brigado, ah, que não sei o quê. Não, tipo, só não tive mais contato com ela. Jack, eu tô falando a verdade? Claro que tô, né, Jack? Olha aí, você também queria ter mais contato com ela. Ó, ó, tipo, mano, aqui é o passeio do Jack. O Jack gosta de passear no carro só pra ir sentado, rapaziada. E, ó, o bichão tá com saudade também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ver o comentário de vocês aí, se vocês querem que, de repente, eu volte a tentar falar com ela, nem que eu tente e leve um vácuo, né, e acabe nisso, pelo menos dá pra fazer um guicho, né, tomei um vácuo da loira humilde do chevette. É, alguma coisa, né, rapaziada? Então, comenta aí, o que vocês acham que eu devo fazer? Deixa aí nos comentários aí que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram que tá aparecendo aqui em cima da minha cabeça e segue o Jack também. Jack que adora uma comida, né, se vocês quiserem mandarem comida. O Jack, olha a cara dele de quem tá passando fome, a roupa dele. Tá sobrando, né, rapaziada? É isso, mano, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima. É nóis, valeu, fui! Música 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 Música